Fala rapaziada, eu comecei o canal e hoje a gente vai jogar moto acelerado 3 No vídeo de hoje a gente vai mostrar o balde da S1000, espero que você goste, então bora lá Fala rapaziada, eu comecei o balde da S1000, espero que você goste Fala rapaziada Fala rapaziada Desculpa por esse pequeno ano cheio no vídeo E rapaziada, vocês viram aí o balde da S1000 E rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau